Eu vim com vocês sobre vendas, né? E eu venho falando sobre esse tema há algum tempo, abordagens comerciais, e agora eu vou falar um pouquinho sobre cultura. Como assim cultura? É natural quando não consegue bater uma meta ou quando não consegue atingir um determinado objetivo, buscar subterfúgios, justificativas, para realmente explicar essa situação que não está acontecendo, não está evoluindo. E oxigenar a equipe? Eu já falei aqui sobre inovação aberta, que é uma forma de você oxigenar a equipe, levando profissionais para eventos, trazendo profissionais de outros lugares para visitar a instituição, para trocar ideias, para debater sobre ideias. Hoje, em 2024, existem inúmeras propostas e abordagens. Existe a inteligência artificial aí para auxiliar você a ter novas ideias e oxigenar as suas ideias. Mas o que não dá é para sentar e ficar parado, botando a culpa ou tentando explicar os motivos pelos quais você não está batendo a sua meta. Você está oxigenando as suas ideias? Porque chega um momento que realmente acabam-se algumas estratégias e você precisa sentar e reconectar, recalcular a rota, refazer algumas abordagens. Por conta disso, eu tenho feito aqui, já fiz mais... Bom, fiz inúmeros vídeos aqui, tenho produzido vídeos falando, refletindo, trazendo abordagens, trazendo provocações. Para cada vídeo que eu faço aqui para vocês, além do meu tempo, que eu estou investindo, e alguns vídeos são mais rasos, alguns vídeos eu trago termos que talvez não estejam claros para vocês, porque não é de dentro do seu ecossistema, é sobre vendas. Mas talvez você nunca tenha ouvido, porque o mundo é americanizado, e eu trago alguns termos em inglês, e às vezes eu falo apenas as siglas, as benditas sopas de letrinhas, como churn, ou ltv, ou cpc, cpl, e blueprint, customer journey, business model canvas, canvas, value preposition canvas. Nossa, você fica falando esse monte de coisa em inglês, para quê? Quer impressionar? Não. Eu só estou tentando mostrar para vocês que, se você não buscar, se você não procurar aprender, o prejuízo pode acabar com o seu negócio. E poucas empresas medem a sua incapacidade de aprender. Não estou falando a sua, estou falando do seu departamento, da sua equipe. Esse prejuízo, ele pode acabar com o seu negócio, e quase nenhuma empresa conhece, ou tem indicadores para medir esse resultado. Eu estou falando do prejuízo cultural. Se você não ouviu falar, eu vou explicar um pouco. É algo que poucas empresas medem, pouquíssimas empresas focam nisso. O prejuízo cultural, ele pode ser fatal para a saúde de qualquer empresa. O prejuízo cultural, ele acontece com comportamentos, atitudes e hábitos negativos dos líderes, e acontecem com frequência, e geram ineficiência em larga escala dentro de uma empresa. Quanto maior a energia consumida e um trabalho improdutivo, maior o prejuízo para a organização. O que é um trabalho improdutivo? Por exemplo, eu produzir essa série de vídeos e você não assistir. Ela fala assim, ah, então tem que assistir tudo. Não, não. Não precisa ser o meu. Pode ser de vários outros influenciadores que falam sobre vendas, abordagens comerciais. Aliás, muito mais estruturados do que a minha. Porque a minha é uma abordagem de professor. Eu não dou informação completa. E não é um curso de vendas. O que eu estou passando para você são reflexões e abordagens para você se sentir provocados e buscar mais. Não se sinta alimentado apenas pelo meu vídeo. Porque ele não é completo. Eu trago um recorte de uma situação. Um termo. Então, quanto mais esses comportamentos de prejuízo cultural fizerem parte do seu dia a dia, mais difícil vai ser a mudança. Por isso, você precisa buscar constantemente aprendizagem. Sem provocação. Você tem que acordar querendo aprender todo dia. Aprender com o cliente, aprender uma forma nova. E lembre-se que o mundo está em constante evolução. E, às vezes, amanhã, a mudança pode ser de 360 graus. 360 não. De 90 graus. 180 graus. Por que eu estou dizendo isso? 180 graus é da água para o vinho. Muda completamente o que você conhece como verdade. A sua abordagem pode acabar. Quando eu fiz um curso de criatividade, a gente fez vários exercícios. Tinha um exercício de escassez. Exercício de escassez era muito interessante. A gente pensava assim, em algo que se faltasse ia dar um muito ruim. Por exemplo, se não tivesse internet, como é que você ia vender? Aí você pensa, entendeu? As formas. Lista aí. Todas as outras formas sem internet de vender. Lista. Como você ia fazer? Ah, tá bom. Tenho internet, mas eu não tenho, não existe mais gasolina no mundo. A partir de amanhã. E aí? Como é que você vai fazer? Então, parece besteira, mas eu tiro um pequeno elemento básico do dia a dia, que a gente está acostumado a ter de forma óbvia, já gera restrição. E aí ativa automaticamente a sua criatividade, porque você vai ter que criar novas formas. E é disso que eu estou falando. Como você lidaria com a escassez? Por que eu estou falando isso para você? Porque isso é cultura de se desafiar constantemente, o tempo inteiro, pensando na mudança, pensando na mudança, mesmo que ela não exista. Pense se ela existisse. Como você faria? Eu estou dizendo isso novamente, porque eu sou professor, eu faço as provocações e tal, mas lembro-se da Kodak. Lembra da Kodak? Todo mundo fala da Kodak, da Blockbuster, mas tem gente que fala, mas nem lembra o que aconteceu. A Kodak fazia filmes. E ela descobriu, ela inventou a câmera digital. Ela inventou a câmera digital. Só que, ela subestimou. Ela achou que ninguém iria utilizar aquilo. Por quê? Porque todo mundo está acostumado com o filme. Então, quando você se trava e não consegue enxergar além outras possibilidades, isso é o prejuízo cultural. Quando eu tenho profissionais que atuam com valores contrários aos da organização e nada é feito, eu tenho prejuízo cultural. Quando eu tenho uma empresa que se diz inovadora, mas no dia a dia não tem espaço para novas ideias, eu tenho prejuízo cultural. Quando eu tenho burocracia, eu tenho silos, eu tenho informações, pequenos grupos, sabe? De WhatsApp acontecendo paralelos, eu tenho contágio do prejuízo cultural. Eu tenho excesso de controle. Eu tenho muita hierarquia. Eu tenho excesso de foco no curto prazo. Tudo é para ontem, para amanhã, urgente, urgente. Isso é uma liderança tóxica. Isso é microgerenciamento. Todos esses elementos são exemplos de comportamentos e atitudes que geram trabalho improdutivo e ineficiência. Quem disse isso não sou eu. É o André. É o André. Sim. É o André do Futuro S.A. Ele traz... André Souza, né? Ele é fundador do Futuro S.A. Ele traz essa abordagem, por quê? Porque é uma realidade. A gente sabe que muitas empresas fazem isso. É por isso que, quando eu converso sobre esse tema com líderes, eu chamo de prejuízo cultural. Os problemas que o prejuízo cultural gera, quando não é tratado de forma objetiva, o prejuízo cultural pode gerar problemas como desengajamento das pessoas, impacto na saúde mental das pessoas, perda de talentos, alto nível de turnover, dificuldade em atrair novos talentos, problema de sucessão, desafio para bater meta, problema de performance, inserção e perda de clientes. Então, no final das contas, tudo isso se transforma em prejuízo financeiro. E o prejuízo financeiro é causado pelo prejuízo cultural. Ele tende a ser mais pontual, porque é algo que passa a fazer parte do que é o dia a dia. É tudo urgente, é tudo para ontem. Não tem planejamento, não tem metodologia. É tudo vamos, 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 vamos. E aí você não pensa no dia de amanhã. Esse pensamento de longo prazo é praticamente a explicação do que é estratégia. estratégia é planejar agora para efetuar amanhã. As perguntas que eu mais ouço quando eu converso com grandes líderes aqui de grandes empresas que eu frequento enquanto mentor do SEBRAA e enquanto professor também, as perguntas mais frequentes se é possível identificar o nível de prejuízo cultural na minha organização. E a resposta é sim, perfeitamente possível. Existe um modelo, vários modelos, mas existem alguns modelos que trazem um diagnóstico da cultura atual, que dá para ver, se pesquisar na internet, existe um modelo chamado 4Ds da evolução cultural, é só buscar aí que você consegue achar. E tem também a pergunta é possível reverter esse prejuízo? A resposta também é sim. Só que, se você já desconfia que existem esses desafios na sua empresa, é importante que você acelere esse processo. Porque isso só tem um caminho, esse caminho é para baixo. Então, quanto mais tempo esses comportamentos negativos se instalarem, mais desafiador é a mudança. Então, quanto mais rápido você identifica os elementos que estão causando prejuízo cultural, mais fácil vai ser para resolvê-lo. Porque transformar a cultura demora, requer tempo. Então, é importante você focar nessa resolução de problemas e pensar que é difícil de medir. E, provavelmente, a sua empresa não mede, porque dificilmente alguma empresa mede. Quase nenhuma empresa foca nisso. A empresa está muito preocupada tentando captar recurso, fazer aquisição de novos clientes. E algo que pode ser fatal para a saúde da empresa é esse prejuízo cultural, falta de atualização da sua equipe. Como é que está? Quer saber um bom termômetro para isso? Independente se a sua empresa teve ou não algum tipo de demanda negativa no final do ano. Os cortes são naturais. Eu trabalhei 20 anos numa multinacional, a General Motors do Brasil, e eu saí da empresa em um desses cortes, em um plano de demissão voluntária. É lógico, foi um acordo. Mas, eu trabalhei no RH durante muitos anos, e todos os anos a gente tinha um 70, 70, 20, 10, onde 10% eram substituídos, já mapeados durante o ano para serem substituídos. Por performance mesmo. Isso é natural nas empresas acontecer. Mas não quer dizer que ao final do ano ou ao final de um período, porque nem sempre é o final do ano ou o final do período, mas normalmente é, principalmente no Brasil, ao final do período acontecem as comemorações, as confraternizações. Quer conhecer se a sua equipe, se o líder da sua equipe tem controle da equipe ou tem... e não controle de comando e controle, mas controle moral da equipe. É se ele fizer um convite para confraternização e todos da equipe forem... Ah, mas mora longe, mas... Mas é um bom termômetro de como está a relação das equipes. Ah, você tem 10 equipes, vai lá. Financeiro, TI, RH, operações, etc. Verifica como está. A confraternização daqui. Todo mundo vai ou prefere não ir? Porque normalmente confraternização não é obrigatória, é um evento, uma festa. E se você consegue medir a cultura da empresa? Ah, o que isso tem a ver com vendas? Tem tudo a ver com vendas. Imagina se a equipe de vendas não está unida. Ah, mas é que eles competem entre si. Ok, mas todos competem para o sucesso da marca. O melhor cenário é que não tenha um vendedor faixa preta, mas que todo mundo está brigando ali pelo primeiro lugar sempre, todo mês. Se eu tiver três, quatro que vendem todo mês, todo mês, todo mês, e três, quatro que não estão vendendo nunca, meu time não está unido. É legal que essa roda gire constantemente. Isso quer dizer que, meu, todo mundo tem mais ou menos a mesma competência, e mesmo o último aqui já está começando a subir e tal, é lógico que isso tem que ser medido a longo prazo, mas o que eu quero dizer é que o time tem que estar unido. Então, quando tem uma confraternização, é um momento bom. Por que ele não está unido? Não acende uma luzinha para você? Ou enquanto RH, acende? Ou enquanto líder, acende sim? Ah, mas é porque fulano mora longe, ah, fulano tem filho pequeno, enfim. É importante você ter esse contato com os líderes da sua empresa e entender como isso está funcionando, porque aí você consegue entender a cultura de cada equipe e a sua com o seu time também. Como que está os eventos, as reuniões, está todo mundo conseguindo vir, fazendo questão e vir, participando ou entra o mundo e sai calado? Nem abre a câmera, porque as reuniões normalmente agora são online. os participantes abrem a câmera, pelo menos? Eu estou dizendo isso porque tudo isso é indicador de não engajamento ou de algum tipo de mal-estar em estar ali. Não questão em estar ali. isso levanta uma luzinha que talvez mereça uma conversa de canto. Por que esse comportamento? Não para substituir ou para mandar embora, mas para entender. Porque daqui a pouco essa pessoa tem razão. Mas precisa ouvir essa pessoa. E tem que ter espaço para isso. Se você está na urgência, você não tem espaço para isso, porque você nem percebeu isso. você só faz a reunião, cospe todas as suas verdades, dá as suas delimitações, quem não pode vir assiste a gravação e segue o jogo. Eu nem estou preocupado com o que você não pode vir na reunião. Se você não faz isso, você não está fazendo a gestão da sua equipe, você não está percebendo, você não está observando a sua equipe, você está fazendo a gestão da meta, não da equipe. Você não está olhando para o número, não para as pessoas. E isso sim, impacta muito nas vendas. uma pessoa motivada, ela vende por duas. Eu digo isso por experiência, assim como eu já tive a frente de equipe de vendas, também já tive a frente de equipe de RH. E isso é importantíssimo para você fazer esse alinhamento correto da cultura. essa semear a cultura do alinhamento, semear a cultura da atualização constante, semear a cultura do não desperdício de tempo, mas ao mesmo tempo da preocupação um com o outro, do bem-estar com o outro. Semear a cultura da pessoa e não do número. se tudo virar número, como que as pessoas vão se sentir? Você sabe como o seu time está se sentindo? Você conversou com todos da sua equipe um a um? Você fez reunião um a um? Qual a última vez que você fez uma reunião um a um com todos da sua equipe que você diz líder? Não para saber do número, para saber como ela está. Como você está se sentindo? Então, às vezes a gente pensa que o número é só a meta. Talvez para a empresa, mas para eu fazer a meta da empresa girar, eu tenho que conversar com a pessoa, eu tenho que saber como a pessoa está em relação às perspectivas dela de futuro com a empresa. Principalmente, se é que eu quero mantê-la ali. Então, cuide das pessoas e as pessoas vão cuidar da empresa, vão cuidar da meta e vão bater essa meta de venda. Ou se elas não baterem, no mínimo, você como um bom líder vai entender o motivo e não ficar ué, mas por que que não bateu? Meu Deus! O que será que está acontecendo? Pergunta para a sua equipe. Pergunta para o seu time. Como é que está a relação entre a sua equipe e seu time? Vocês fazem muitas reuniões necessárias ou só reuniões desnecessárias? E aí, o que é uma reunião necessária e uma reunião desnecessária? As necessárias é para comunicar a meta. Fica a dica. Porque comunicar a meta, você não precisa de uma reunião. Pode até fazer uma, mas não precisa de uma agora para saber como você está, como você está se sentindo, essa sim precisa de uma reunião. Bom, eu estou aqui sempre provocando vocês, porque alguns de vocês são líderes, alguns são apenas realmente operacionais e quem é operador pensa para cima e quem é líder pensa para baixo e está tudo bem. Mas é para vocês refletirem. O resultado vem das pessoas. Pensei nisso. Obrigado. Vamos lá.